Nos preparativos para Páscoa, São Leopoldo promove feira com diversas atividades para a data. O evento é aberto à comunidade e acontece na Casa do Marco Zero. Nas paredes e escadas. Os enfeites decoram a Casa do Marco Zero da Rota Romântica. No local, acontece a Feira de Páscoa de São Leopoldo, que também tem como objetivo resgatar a cultura alemã na cidade. Nós somos o berço da imigração alemã, São Leopoldo é considerado o berço da imigração alemã. E nós pretendemos, através do turismo, reestruturar essa imagem que tem essa tradição dentro de São Leopoldo e também para a RR, que é a Associação da Rota Romântica. E para que isso aconteça, nós estamos oferecendo vários cursos dentro da nossa Casa de Turismo de São Leopoldo que envolvam essa tradição. Uma das tradições deixadas pelos imigrantes alemães é a pintura em cascas de ovos. E esta foi uma das atividades propostas no evento, que é aberto ao público. Ela é uma tradição germânica, ela veio com os nossos antepassados. E assim, as pessoas mais antigas sabem que a comercialização de ovos não era intensa, né? Nem existia, digamos assim, essa comercialização. Os ovos eram feitos em casas, pintados. As crianças pintavam os ovos para esperar o coelhinho. Os ninhos eram feitos também de palha em casa. Então, as famílias se reuniam para fazer essa atividade. Claudete foi uma das participantes. Ela também trouxe o neto para pintar as casquinhas de ovos. Vim aqui para encontrar as colegas, trazer meu neto. E é uma coisa muito boa, porque a gente tem essa união, essa confraternização de todo mundo. A gente conversa, a gente brinca, dá risada. E ainda faz arte, né? E ainda faz arte, né?